Por favor, aquele papel ali é pra impressora do tipo... Não, senhor, aquele é pra impressora... Então acho melhor eu levar do tipo... Tá em falta, mas é compatível. Complicaram tanto o papel que a gente resolveu simplificar. Chegou o report multiuso. O papel do jeito que você queria. Serve pra tudo, absolutamente tudo. Por isso, anote. Papel multiuso é report.